Na residência deste homem, além de armas e munições, foi encontrado porções de crack, cocaína e um pouco mais de 3 kg de maconha. O trabalho foi realizado pela agência de inteligência aqui do 3º BPM, que passa essas informações às equipes às ruas. Neste caso, a Rony, quem realizou a operação, que infelizmente acabou entrando em confronto com este homem, que morreu no local. Socorro chegou a ser acionado. A gente traz agora o relato do capitão Bueno, comandante da Companhia Independente de Polícia Militar de Palmas, que conta como tudo aconteceu desde o trabalho de investigação da polícia até chegar a este homem. Temos equipes da Rony realizando o patrulhamento e abordagens na região da 12ª Companhia Independente e do 3º Batalhão. E ontem, de posse de algumas informações e denúncias de que naquele local temos históricos de tráfico de droga, a equipe estava realizando o patrulhamento quando visualizou o indivíduo suspeito e o mesmo, ao perceber a aproximação dos policiais, se evadiu para os fundos da propriedade, atrás da residência. Foi realizado um cerco para prosseguir com a abordagem e, quando a polícia se aproximou do indivíduo que estava se homiciando nos fundos da casa, o mesmo efetuou um disparo contra os policiais, do que foi necessário, então, a ação de resposta da polícia militar, que acabou neutralizando o indivíduo. O senhor considera, capitão, a operação de alguma maneira positiva, porque foi aprendido drogas, armas nessa residência? Com certeza. Nós estamos fazendo a nossa parte, intensificando o policiamento nos locais onde há uma demanda, como era esse caso. Ele era investigado de exercer uma função de liderança em uma facção criminosa.